Fala seus freinemão puxado, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje vamos de Fórmula Indy, mas não é corrida, é um vídeo para solucionar o problema do som do motor e também já aproveitar e resolver o problema aí do mecânico que fica em formato de T vermelho. Antes de continuar é bom lembrar o seguinte, o Automobilista 2 é um jogo que permite a instalação de mods, mas não é um jogo para você encher de mods, igual Assetto Corsair, Efecto 2, por exemplo, aqui é um jogo para você ter estourando dois mods para você brincar de vez em quando e só, mas que isso vai zoar com o jogo porque o Automobilista 2 é um jogo que recebe muita atualização, hoje em dia recebe menos do que antes, antes era todo final de mês sair atualização, agora está recebendo atualizações com menos frequência porque o jogo está amadurecendo, igual agora está para sair já a versão 1.6 que vai ser uma atualização gigantesca que vai mudar muita coisa no jogo e pode ser que essa solução que eu estou trazendo aqui para vocês, depois que o jogo atualizar para a versão 1.6, pode ser que esse mod não funcione novamente, aí vai ter que esperar o pessoal que criou o mod lançar um arquivo de atualização do mod para ele voltar a funcionar, beleza? Enfim, vamos para a pista aqui para vocês verem que o meu carro não está fazendo som, para ele ligar, vocês podem ver o carro está ligado, mecânico bugado em formato de T, vou trocar aqui as câmeras para vocês verem que em nenhuma câmera está saindo som, vou andar um pouquinho com o carro, só o carro que não está batendo som do motor, agora vamos sair do jogo, fechar ele aqui, já deixei aqui a pasta raiz aberta para agilizar o processo, a ideia é fazer um vídeo bem rápido, nós vamos aqui no JSGME que é onde ativa o mod, vamos começar por aqui, vamos desinstalar o mod, é só clicar aqui nessa seta dupla, ele já vai desinstalar os dois arquivos, é bem rapidão, vamos fechar aqui, vamos na pasta mods, abrir aqui, indicar 2023, veículos, beleza, aqui no que eu tinha aqui eu tenho os dois arquivos que vamos utilizar para resolver os bugs, vou deixar o link deles na descrição, esse primeiro aqui é o arquivo do som do motor e esse aqui é do mecânico, vamos abrir aqui o arquivo do som do motor, veículos, aí vai estar aqui o modelo de todos os carros, só selecionar eles, copiar, na verdade nem precisa copiar, só selecionar e arrastar aqui para uma área em branco, né, para não cair dentro de nenhuma pasta, substituir os arquivos, beleza, beleza, vou fechar aqui, vamos agora o mecânico, né, o arquivo dele, é a mesma coisa, veículos, seleciona tudo aqui, aqui na parte em branco que não tem pasta, substituir os arquivos, beleza, vamos voltar lá na pasta raiz, no JSGME, vamos reinstalar o mod, sempre começando pelo carro, né, você instala o carro, a instala demora um pouquinho, bom, já instalou o carro, demorou um pouquinho, mas faz parte, agora vamos para o bootfiles, lembrando que tem que ser o arquivo mais atual possível, no caso, esse daqui já é a versão 1.5.5.5.6, vamos instalar ele para ativar os carros, então tem processo um pouquinho demorado também, eu vou cortar o vídeo para ficar um pouco mais dinâmico, ó, nem precisou cortar, foi mais rápido que eu imaginei, vamos fechar, vamos abrir o automobilista 2, bom, vamos lá, mesmo carro, bom, já deu para ver que o mecânico já arrumou, não está mais informado de ter, agora vamos ver o carro, carro, aí ó, já está fazendo som do motor, vou mandar um pouquinho aqui para frente, aí todas as câmeras fazem um som, aí ó, então é isso, esse foi o vídeo de solução aí do plano de som de motor, aqui do Fórmula E2023, eu vou ficando por aqui, falou ruim, e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?